Qual o caminho você está seguindo? Qual o caminho certo? Há caminhos errados, mas há caminho certo. Sabe qual é o caminho certo? O caminho certo é o caminho que o seu coração desejar. Chari 2019. Compartilhe. O mundo poderia ser diferente, eu queria ver no fim de um arco-íris Um pote de ouro ou até mesmo um doente. Sabemos que todos nós vamos fechar os olhos um dia. E o que você está fazendo pra essa pessoa sentir um pouco de alegria ou sensações? Eu senti no meu coração que a chuva que molhava minha cabeça é a mesma que molha a cabeça de meus irmãos. Mas eu sempre vou seguir um caminho, uma outra alternativa. Viver acorrentado ou lutar nessa vida, eu preferi lutar. As correntes eu já quebrei, desse jeito eu vou seguindo, obedecendo. Eu sou o rei, ninguém vai me fazer parar, sentimentos ruins vêm. Mas o segredo, sabe qual que é? Talvez você não saiba. O segredo é continuar. Essa estrada que eu olho, eu não encontro ninguém Já vejo pessoas indo pro além Eu prometi não deixar você Jamais te largar Ah, mas infelizmente aqui Você não pode me acompanhar Me acompanhar Você pode até desistir Pessoas falando que você não vai conseguir As dificuldades vêm para tentar te parar Um acidente ou uma morte faz Você desanimar Desemprego está demais A comida está faltando Por que tanta violência se o amor já se esfriou? Mas eu quero te dizer Que você não está sozinho Pois me disseram De uma ponte De um certo De um caminho Que nos traz esperança E fé Sobre uma ponte Eu vou caminhar Nas águas limpas Meus pés vão molhar Essa estrada que eu olho Eu não encontro ninguém Já vejo pessoas Indo pro além Eu prometi não deixar você Jamais te largar Ah, mas infelizmente aqui Você não pode me acompanhar Me acompanhar Se os médicos tentaram Te desanimar E mesmo preso no além Comecei a te chamar Não me deixe meu amor Não, por favor Eu nunca vou te abandonar Seja onde for Seja onde for Com seus pés Estão pisando Estão seguindo Estão caminhando Nunca desiste E olhe para o céu Há um Deus Não, por favor, por favor Não me deixe meu amor E não deixar você Não me deixe você Jamais te largar Ah, mas infelizmente aqui Você não pode me acompanhar Me acompanhar